Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, é meu primeiro vídeo, nós estamos jogando aqui, free friday Oh Deus, tá difícil pra entrar aqui Gente, eu tô entrando aqui Eu só vou fazer uma gameplay aqui, se eu ganhar, tudo bem, se eu não ganhar, tá, tá bom Gente Pera aí Eu vou jogar esse maratão Tô entrando, tô entrando, tô entrando, tô entrando Ei, rapaz E a epratina Eu parado nos bairros Nos bairros Ui As bolinhas Voltou ela Se eu morrer, tudo bem Se eu ganhar Tudo bem também As bolinhas As bolinhas Boa aí! 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 Gente, não chega no chão aqui. Gente, eu vou perder. Boa aí! Uma, duas, quatro, dez. Boa aí! 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 é tiroteio é tiroteio é tiroteio gente se a minha voz sai em baixo eu sou um bosta e desculpa pelo baralho sempre tocando aqui tôn cando aqui tô croque ó eu tô caindo em brazoca eu tô eu tô caindo eu tô caindo em brazoca em brazoca meu deus pensei que eu caí e mais cima do teto começou a ativar bugando vou morrer aqui é porque ela tá bugando viu vai você consegue entrar aqui ah também não esquece do carro não vou morrer e aí e aí e aí e aí então galera esse foi o vídeo então tchau e aí e aí e aí e aí